Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Serra Talhada, Pernambuco, a inauguração do primeiro trecho da adutora do PAGEU. A obra já começou a levar água do Rio São Francisco a famílias que sofrem com a seca no sertão pernambucano. A obra já começou a trabalhar com a seca no sertão pernambucano. Começa neste momento a cerimônia de inauguração do primeiro trecho da adutora do PAGEU. Esse primeiro trecho tem uma extensão de 118 quilômetros e já beneficia cerca de 90 mil pessoas. Excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor governador, Eduardo Campos, excelentíssimos senhores ministros, senadores, deputados, vereadores e caríssimos colegas prefeitos, ilustríssimos representantes dos movimentos sociais. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhora Presidente, em nome do povo de Serra Talhada e em nome de todos os sertanejos aqui presentes, quero dar-lhe as boas-vindas e deixar-lhe ciente que sua presença entre nós nos enche de satisfação. 96% dos eleitores de Serra Talhada votaram a nossa senhora. Por esses números... Por esses números pode-se ver o quanto sua excelência é querida em nosso meio e sua vinda até nós neste momento. Coroa todo esse sentimento, principalmente nesse momento em que o sertão enfrenta uma estiagem histórica e sua excelência vem nos presentear com algo tão maravilhoso e divino como é a água. É quase impossível descrever toda a gratidão do nosso povo por este gesto tão nobre. Graças à ação do governo Dilma, estamos vendo chegar em nossas casas o líquido precioso que traz a vida. Como cantou o velho Lua Luiz Gonzaga, o riacho do navio corre pro Pajéu, o rio Pajéu vai despejar no São Francisco. E agora, e agora tubulações cortam a catinga e trazem lá do velho Chico de volta para nós. A vida em forma de água nos livra do colapso e nos dá novo ano, nos enchem de coragem. Para enfrentar mais esse período crítico de seca. E era isso que precisávamos, presidente Dilma. É disso que precisa este povo de pele e face causticadas pelo sol sertanejo, de incentivo e ações que lhe permitam conviver com as intempéries de seu clima. Graças às ações do seu governo, nos vimos cada vez mais, sendo incluídos como atores do crescimento notório desse país e ficamos gratos por nos darem a oportunidade de poder contribuir com o Brasil, que agora é o país de todos. Vivemos novos tempos. Pernambuco vive um momento único e, como bons pernambucanos, nos orgulhamos deste momento vivido pelo Leão do Norte e reconhecemos a importância e a participação decisiva do governo estadual e federal no crescimento que experimentamos. Não vou aqui listar pedidos para o seu governo, até porque já estamos sendo assistidos por suas ações. Apenas para exemplificar, somente aqui no nosso município temos a Transnordestina, a Adutora do Pajeú, o projeto Minha Casa Minha Vida, a instalação do Instituto Federal, creches, ônibus escolares, climatização das escolas, quadras poliesportivas e tudo isso, obras realizadas pelo governo federal para atender a nossa gente e as nossas necessidades que impulsionam o nosso desenvolvimento. Ainda há pouco citei que Pernambuco vive um momento único, mas vou acrescentar mais. Serra Talhada segue o caminho do Estado e também vive um momento singular em seu desenvolvimento, graças às ações do governo federal e do governo estadual e dos esforços de nossa gente que quer crescer e quer desenvolver-se. Aqui fincados no seio do sertão, ao pé dessa maravilhosa serra que nos denomina, nos destacamos como polo médico, polo educacional e aqui quero ressaltar, a participação importantíssima do governo federal que instalou o campus da Universidade Federal Rural em nosso município e ao governo estadual, através dos esforços do nosso governador Eduardo Campos, que está nos trazendo a Faculdade de Medicina e a UPAE e nos consolidando como o maior polo educacional do sertão do Pajeú. Mas somos também a segunda maior economia do sertão, o maior entreposto comercial para onde converge mais de 30 municípios. Somos orgulhosos dos nossos números, mas queremos repartir este orgulho com a senhora presidente Dilma e com o nosso governador Eduardo Campos. Com o seu governo e com o governo de Eduardo, que tem colaborado com tudo isso, não posso me furtar para, em nome do povo que represento, pedir-lhe que continue investindo nessa gente e acreditando em nossa capacidade. Continue nos dando condições de crescermos cada vez mais. De fato, vivemos um momento dramático com a seca, mas graças aos programas sociais de transferência de renda, como Bolsa Família e Garantia Safra, deixamos de assistir invasões de flagelados em nossas feiras e comércio. Medida essa que, associada com as ações de convivência com a estiagem, o nosso sofrimento será bem menor. As chuvas voltarão, elas sempre voltam. Neste momento, queremos estar preparados, estruturados para produzir, para retribuir a generosidade dos que acreditam em nossa força. E é sabido e é público que o povo sertanejo sabe retribuir, sabe ser muito grato. Presidenta Dilma, no ano passado, falamos que iríamos construir uma estrada até Brasília. Falamos isto pela possibilidade que tínhamos do nosso partido PT chegar ao poder pela primeira vez no nosso município. Era uma metáfora, é claro. Mas hoje, nesse momento, a metáfora se materializa com sua presença aqui. É a ordem de serviço para a estrada que falamos. Serra Talhada, atualmente, é a maior cidade governada pelo PT em Pernambuco. E nos sentimos mais próximos do governo federal. Logo, acreditamos que estamos mais próximos das ações do governo federal e do governo estadual com o nosso governador Eduardo Campos. Assim como iniciei dando-lhe boas-vindas, encerro minhas palavras dizendo que guardaremos conosco este momento e ratificando nossos agradecimentos pelo gesto grandioso de sua excelência, trazendo-nos algo tão precioso como a água e dando-lhe a certeza de que nosso destino está em vossas mãos, como também cantou nosso eterno Lua Luiz Gonzaga. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado. 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 Nossa sequência fará uso da palavra A senhora Miriam Belchior, ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Bom dia, pernambucanos e pernambucanas Queria aqui cumprimentar a nossa querida presidenta Dilma Rousseff Nosso governador Eduardo Campos e a sua querida Renata Cumprimentar nosso vice-governador João Lira E os meus companheiros de governo Ministro Pepe Vargas, ministro Fernando Bezerra General Elito e ministra Helena Chagas Queria cumprimentar os nossos senadores da República Armando Monteiro e Humberto Costa Os nossos deputados federais aqui de Pernambuco Inocêncio Oliveira, Gonzaga Patriota Fernando Bezerra Coelho Filho Cumprimentar nosso prefeito Luciano A sua vice-prefeita Tatiana Duarte O presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Hereda, fundamental para as obras do PAC Para o Minha Casa Minha Vida Cumprimentando o prefeito Eu quero cumprimentar todos os demais prefeitos que estão aqui E cumprimentando o presidente da Câmara de Vereadores de Serra Talhada José Raimundo Filho Quero cumprimentar também todos os vereadores Queria cumprimentar dos movimentos sociais O Doriel Barros, presidente estadual da FETAP A Maria Aparecida Pereira da Silva, representante do MST O Carlos Vera, presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores E a Neilda Pereira da Silva, coordenadora da articulação do semiárido aqui nessa região Considero que hoje é um dia muito especial para todos nós Pois a cerimônia de hoje tem um significado muito importante para o desenvolvimento de Pernambuco Primeiro porque hoje estamos inaugurando o primeiro trecho da doutora do Pajeú Que já está garantindo água aqui para a região de Serra Talhada E até o final de julho chegará a Afogados do Engazeiro Eu vi uma faixinha aí no fundo Então até julho a doutora chega em Afogados do Engazeiro Tirando toda essa região do tormento da falta de água Mas hoje nós estamos aqui também para anunciar mais investimentos Do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Para garantir mais desenvolvimento para o estado de Pernambuco São 3 bilhões e 100 milhões de reais em obras que consolidam a parceria entre o governo federal e o governo estadual Desse total de 3 bilhões e 100 milhões de reais 2 bilhões e 800 milhões de reais são do orçamento do governo federal E 330 milhões e 330 milhões são do orçamento do governo do estado Todo esse dinheiro será usado em obras fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população pernambucana Vou dizer como é que esses 3 bilhões se dividem Em primeiro lugar são 775 milhões de reais para a construção de adutoras e de barragens Para seguir fazendo os investimentos para garantir água para o povo pernambucano Com esses recursos nós vamos fazer a próxima etapa da doutora do Pajeú Que vai seguir por todo o sertão do Pajeú Vai continuar seguindo pelo sertão do Pajeú Chegando até Taperuá, na Paraíba Aqui hoje o ministro Fernando Bezerra Coelho Vai assinar o edital de licitação dessa nova etapa da doutora do Pajeú O ministro vai assinar também aqui hoje a ordem de início de obras da barragem de Engazeira Será executada pelo DENOX Com esses recursos também será construído o ramal de Entremontes Que vai ligar o eixo norte da transposição do São Francisco A adutora do oeste que garantirá água para toda a população da região do sertão do Araripe Todas essas obras de garantia hídrica serão executadas pelo governo federal A gente anuncia também hoje aqui Mais 279 milhões de reais para ampliação do porto de Suape O porto que é um eixo fundamental de desenvolvimento do estado de Pernambuco Esses recursos garantirão a construção de dois novos terminais O terminal multiuso de cocaia e o novo terminal de containers Além da dragagem necessária para o bom funcionamento do porto Esses investimentos que serão executados pelo governo estadual aqui em Pernambuco Fazem parte de um montante mais geral de recursos De grandes investimentos que serão realizados nos portos brasileiros Pelo setor público e pelo setor privado Para aumentar a competitividade nacional Hoje também a nossa presidenta anuncia recursos Para duas obras rodoviárias fundamentais para a logística pernambucana Serão 1 bilhão e 650 milhões de reais para essas obras Com esses recursos será duplicada a BR-423 entre São Caetano e Garanhuns A duplicação dessa rodovia vai atender uma região muito importante Por sua produção leiteira e avícola Além também do seu potencial turístico Com esses recursos também será realizada uma das obras mais importantes Para o desenvolvimento de Pernambuco O Arco Metropolitano do Recife Que será executado pelo governo federal Essa obra vai gerar um caminho alternativo Que liberará a BR-101 do trânsito pesado Beneficiando 4 milhões de pernambucanos Na região metropolitana do Recife Além disso, o Arco garantirá melhor acesso ao porto do Suape E a futura fábrica da Fiat Investimento tão importante do Estado Aproveito para lembrar que a instalação da Fiat em Pernambuco Faz parte de um conjunto grande de investimentos Para tornar nosso país mais equilibrado regionalmente Juntamente com a Ferrovia Transnordestina O Estaleiro Atlântico Sul A fábrica de IPTA E com as refinarias de Suape, do Maranhão e do Ceará Entre muitos outros empreendimentos estruturantes na região nordeste Por essa razão, o governo federal garantiu incentivo tributário Para a Fiat de 4,5 bilhões de reais Mais um incentivo financeiro de 5,2 bilhões de reais Através do BNDES, do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil Com taxa de juros negativa de 2,5% ao ano Presidenta Dilma Rousseff, governador Eduardo Campos Desde o governo Lula, desde os oito anos do governo Lula E os dois anos e quase três meses de governo da presidenta Dilma O governo federal e o governo estadual Atuaram numa parceria forte para garantir Os investimentos sociais, econômicos e de infraestrutura Para alavancar o crescimento econômico de Pernambuco Esse anúncio de 3 bilhões e 100 milhões de reais Demonstra que essa parceria continua cada vez mais forte Para o bem de Pernambuco e para o bem do Brasil Muito obrigada Portanto, as palavras da ministra Miriam Belchior E na sequência, ouviremos as palavras do senhor Pepe Vargas Ministro do Estado do Desenvolvimento Agrário Muito bom dia a todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes Permito-me cumprimentar a todos e todas vocês Cumprimentando a nossa presidenta Dilma O nosso governador Eduardo Campos E ao cumprimentá-los Cumprimento todas as demais autoridades e personalidades Nominadas aqui pelo protocolo Uma das fortes características do governo da presidenta Dilma É aquilo que nós chamamos de uma relação republicana Para com os estados e para com os municípios Ou seja, não importa o partido político do prefeito, da prefeita, do governador ou da governadora Não importa qual agremiação partidária que está a frente da prefeitura O governo federal procura se relacionar de forma justa e democrática com todos os entes federados Quando tem eleição, obviamente que cada um vai defender o seu partido e o seu candidato Mais uma vez, encerrada a eleição, a presidenta sempre diz Todos precisamos trabalhar em prol das nossas populações, dos nossos municípios, dos nossos estados e do nosso Brasil É por isso que hoje aqui, nesse aprimoramento dessa relação federativa republicana com estados e municípios Neste ato, o governo da presidenta Dilma está entregando 50 ônibus escolares para 29 municípios aqui do Pernambuco A esses 50 ônibus somam-se outros 929 ônibus já entregues no ano de 2011 Portanto, quase mil ônibus escolares para o transporte dos nossos alunos e alunas, seja do meio urbano, seja do meio rural Além dos ônibus escolares, também hoje estamos entregando aqui 22 retroescavadeiras para municípios que tenham até 50 mil habitantes Aqui em Pernambuco são 147 municípios que são beneficiados com o programa de entrega de retroescavadeiras Entregamos o ano passado 46 retroescavadeiras, estamos entregando hoje mais 22 Porém, até julho, outros 79 municípios serão beneficiados Totalizando, portanto, 147 retroescavadeiras Então, os prefeitos e prefeitas que hoje não receberem a retroescavadeira Até julho estarão recebendo a sua retroescavadeira Além disso, todos esses municípios receberão uma moto niveladora Uma patrol, como o pessoal diz popularmente Serão 147 patrolas entregues até o final deste ano para todos esses municípios E há poucos dias a nossa presidenta também decidiu que cada um desses municípios vai receber também um caminhão caçamba Para completar essa patrulha de uma retroescavadeira, uma moto niveladora e um caminhão caçamba Em todo o Brasil, são 4.855 municípios que estarão sendo beneficiados E, muito importante, todas essas máquinas, assim como os ônibus, são comprados aqui no Brasil São produzidos por empresas brasileiras, por empresas instaladas no Brasil Gerando emprego para os trabalhadores brasileiros E gerando renda para a indústria nacional Alavancar o nosso desenvolvimento econômico e social Nós esperamos que os prefeitos e prefeitas que estão recebendo essas máquinas Façam bom uso delas Cuidando bem das estradas vicinais Para toda a população que será beneficiada Tanto quem mora na cidade como quem mora no meio rural será beneficiado Porque por essas estradas vai passar a produção agrícola Vai passar o ônibus escolar Vai passar, enfim, tudo aquilo que precisa de uma estrada com melhores condições Todos serão beneficiados Mas, inegavelmente, por serem a maioria os agricultores familiares Que aqui no Pernambuco São 90% dos estabelecimentos rurais são da agricultura familiar Serão os principais beneficiários Então, pequenos proprietários Assentados da reforma agrária Médios, pequenos e grandes produtores Todos serão beneficiados Caros prefeitos e prefeitas Bom uso das máquinas E isso tudo é bom para o nosso povo Um abraço a todos e todas E neste momento A senhora presidenta da república O governador Eduardo Campos E os ministros de estados Procederão à entrega das chaves das máquinas retroescavadeiras Aos prefeitos dos 22 municípios contemplados do estado de Pernambuco Convidamos a subir ao palco os prefeitos dos seguintes municípios De afogados da engazeira José Patriota De aliança Cacá Bezerra De brejinho José Vanderlei De cortês Geninho dos Santos De comaru Eduardo Tabosa De custódia Dr. Luiz Carlos De cortecimento 3 A mensagem retro da engseira De aliança Cacá Bezerra E ao longo de욱 De atendimento De português De Flores, Francisco Pereira. De Engazeira, Luciano Torres. De Itapetim, Arquimedes Machado. De Jupi, Celina Maciel. De Lagoa dos Gatos, Verônica Oliveira. De Maraial, Marluce de Assis. De Mirandiba, Bartolomeu Barros. De Nazaré da Mata, é Grinaldo Coutinho. De Parnamirim, Ferdinando Carvalho. De Rio Formoso, representado por Albino Henrique. De São João, Genalde Zumba. De São José da Coroa Grande, Elianai Gomes. De Serrita, Carlos Cecílio. De Terra Nova, Laerte Freire. E de Tracunha, Belarmino Vásquez. Procederemos à entrega das chaves dos ônibus escolares a prefeitos de 29 municípios de Pernambuco, contemplados no âmbito do programa Caminho da Escola. Convidamos a subir ao palco os prefeitos dos seguintes municípios. De Araripina, o vice-prefeito Valmir Lacerda. Da Barra da Guabiraba, prefeito Tony Silva. De Belém, do São Francisco, Gustavo Caribé. De Belo Jardim, João Vendonça. De Caetés, Armando Duarte. De Capoeiras, Lucineide Silva. De Dormentes, Ronieri Reis. De Iati, Padre Jorge. De Guaraci, Francisco de Solis. 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 De Quixaba, Zé Pretinho. De Ribeirão, Romeu Figueiredo. De São Joaquim do Monte, João Tenório. De São José do Egito, Romério Guimarães. De Takaratu, Gerson da Silva. De Trindade, Dr. Everton. E do Tuparethama, Deva Pessoa. Obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Fernando Bezerra Coelho, ministro de Estado da Integração Nacional. Presidenta Dilma Rousseff, meu caro amigo governador Eduardo Campos, primeira-dama, do nosso Estado, Renata Campos, minha amiga, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, ela que é a ministra coordenadora do PAC e que muito nos apoia nas ações do nosso Ministério, ministro amigo do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Lito, ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas, meu caro amigo, vice-governador de Pernambuco, João Lira Neto, senador Armando Monteiro Neto, senador Humberto Costa, senhores deputados federais Inocêncio Oliveira, Fernando Ferro, Gonzaga Patriota, João Paulo, Fernando Filho, Pedro Eugênio, meu caro prefeito, anfitrião hoje desse grande encontro aqui no PAGEU, queria cumprimentar a ele e cumprimentando ele, saudar todos os prefeitos de Pernambuco, nosso amigo Luciano Duque, senhora primeira-dama de Serra Talhada, Carina Duque, a vice-prefeita Tatiana, o nosso companheiro presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, senhores secretários de Estado, secretários municipais, senhores representantes aqui dos movimentos sociais, da FETAP, do MST, de todas as organizações aqui já citadas e nomeadas, meus amigos, minhas amigas. Presidenta Dilma, ontem eu estava no Recife e a minha amiga Marisa Gibson, que é uma das mais conceituadas colunistas políticas desse Estado, fez um artigo dizendo que eu estava entre a cruz e a caldeirinha. E eu queria dizer à Vossa Excelência, dizer ao nosso governador, dizer aos nossos parlamentares que eu não sei se Marisa está certa ou está errada, mas o que eu sei e que eu confio é que, ao cabo do debate que nós estamos testemunhando, eu prefiro acreditar na derivada positiva de quem ajudou a construir esse momento do país. Todos nós, juntos, desde 89, sonhando, lutando, pelejando. E é evidente que todos aqui têm legitimidade para debater, discutir, para que o Brasil possa ir ainda mais longe. E eu quero dizer aqui que, honrado pela indicação do meu governador, para trabalhar com Vossa Excelência como Ministro da Integração Nacional, quis Deus que nós tivéssemos que enfrentar a maior seca que o Nordeste já experimentou nos últimos 50 anos, que tem desafiado a inteligência e a ação dos governos municipais, dos governos estaduais e do governo federal. São mais de 10 milhões de nordestinos que são afetados por essa seca que já se prolonga e avança pelo segundo ano. Mas ela não vai nos abater, ela não vai desanimar, ela tampouco vai jogar a gente para trás. O governo federal, e eu quero dar um testemunho disso, não tem faltado apoio, orientação para que o Ministério da Integração Nacional, que tenha a responsabilidade de coordenar as ações de convivência e de resposta a essa estiagem. Que a gente possa levar a esperança, para que a gente possa levar o estímulo e o ânimo a todos os irmãos do Sertão, do Agreste e do Semiário do Nordeste. Por isso que eu quero dizer à senhora e ao meu governador que eu sou um homem feliz, um homem realizado no sentido de estar testemunhando um dos momentos mais importantes do nosso Brasil. Eu tenho ido com a senhora entregar obras como essa que nós estamos entregando hoje em Serra Talhada. Uma adutora de 118 quilômetros que livrou Serra Talhada do colapso total de água e que afastou o drama da sede e da seca para mais de 90 mil pessoas. Mas nós já estivemos em Guanambir, nós já estivemos em Piaus, nós já estivemos na Paraíba, nós já estivemos recentemente em Alagoas e pudemos testemunhar já canais de água com mais de 60 quilômetros. E eu quero hoje aqui, no meu estado, no meu sertão, eu que todos aqui sabem, sou lá de Petrolina, dar o testemunho das obras e dos investimentos hídricos que pela capacidade e liderança do nosso governador. E como eu me lembro, Eduardo, 2006, você se colocando como candidato a governador, se elege e disse que ia fazer o maior programa hídrico de Pernambuco. E está fazendo, Eduardo. São mais de 5 bilhões de investimentos só pela Compesa. Mas é importante destacar que esses investimentos, em boa parte, respaldados pelo governo federal. E é por isso que nós estamos abraçando juntos, não só o desafio da doutora do Pajeú, que agora vai levar água para afogados. E estamos querendo antecipar os prazos de execução. Temos 150 homens mobilizados, máquinas e equipamentos. E a ordem da presidenta é, se for possível trabalhar dois turnos, é para trabalhar dois turnos para antecipar a chegada da água. Hoje, aqui, a presidenta autorizou e a ministra Miriam destacou. Amanhã está publicado nos jornais do Recife e no Diário Oficial da União. A segunda etapa da doutora do Pajeú são mais 340 milhões de reais. Se Lula lançou a primeira etapa com 200 milhões, que nós vamos concluir agora em julho, nós estamos aqui testemunhando a segunda etapa da doutora do Pajeú com mais 340 milhões para poder levar água a Calumbi, a Flores, a Afogados, a São José do Egito, a Triunfo, a Santa Cruz da Baixa Verde, a Canalbeira da Penha, a Engazeira e a tantos outros municípios do Pajeú pernambucano. Mas eu estou feliz, presidenta. É por causa de uma obra que a ministra Miriam falou e eu acho que poucos perceberam a importância dela, seja porque era no meio de tantos outros anúncios, mas como sertanejo, eu queria aqui destacar Ramaldo Entremontes. Ramaldo Entremontes, a obra que vai tirar a água do São Francisco do Eixo Norte e que vai empurrar a água num canal de 940 milhões de reais. Estamos aqui dando autorização para a primeira etapa que vai até a barragem de Chapéu, uma obra de 560 milhões de reais que vai ser feita em parceria entre o governo da União e o governo do Estado e que vai levar água na direção do sertão do Araripe para poder garantir, assim como a doutora do Agreste e o Ramaldo Agreste, vai garantir segurança hídrica a 60 municípios pernambucanos do Agreste do nosso Estado. O Ramaldo Entremontes vai dar de vez e de forma definitiva a segurança hídrica para o sertão central e para o sertão do Araripe. E mais, possibilitará que a gente possa bombear as águas do São Francisco quando tiver água no São Francisco em abundância, porque muitas vezes a água corre para o mar e é por isso que a obra da transposição está sendo feita, para que se possa tirar a água do São Francisco nos momentos de bons invernos, encher os nossos açudes e além de matar a sede, a gente poder molhar a terra, presidenta, irrigar, gerar emprego, gerar renda e transformar o interior do nosso Estado. Eu não posso e nem devo me antecipar, Vossa Excelência, mas Vossa Excelência vai aqui falar de uma obra que nem Miriam falou. E ela é muito desejada por Pernambuco e vocês, depois que a presidenta falar, vocês vão entender a razão de um sertanejo que saiu da Petrolina, que mereceu o apoio de tantos homens como Roberto Magalhães, Miguel Arraes, que me encaminharam na minha vida política e que me fez aproximar e ser amigo do meu governador, do melhor governador que o Brasil tem, presidenta, que é Eduardo Campos, de ser o seu secretário, de ter lutado ao lado dele construindo esse novo Pernambuco que orgulha o Brasil e ter me ensincido dele a confiança para lhe servir como seu ministro da Integração Nacional. E eu poder ter merecido tanta atenção da parte de Vossa Excelência, tanto apoio e tanta orientação para poder chegar e dizer que valeu a pena a boa luta de todas as lutas que nós travamos. E eu tenho uma absoluta certeza que hoje é um dia histórico para Pernambuco. celebramos aqui importantes conquistas e nós haveremos de caminhar juntos, unidos, para empurrar Pernambuco e para orgulhar o Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor Doriel Barros, presidente estadual da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, FETAP. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a nossa presidenta Dilma, governador Eduardo, ministros, ministras, deputados, deputadas, senadores, senadoras, prefeitos, prefeitas, meus companheiros representando o movimento social, o movimento sindical de trabalhador desse estado de Pernambuco. Presidenta Dilma, estamos vivendo uma das maiores secas dos últimos 40, 50 anos, como já foi dito aqui. Uma seca que tem trazido um prejuízo muito grande para o nosso povo e, em especial, os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Um povo trabalhador que há 10 anos, ao eleger o presidente Lula, passou a ter um presidente a olhar para esse povo não como uma despesa, mas como um investimento. E durante esses últimos 10 anos, nós pudemos acumular uma série de conquistas para o povo trabalhador. A ampliação do Pronaf, o Garantia Safra, o Chapéu de Palha, o Governador, e tantos outros programas importantes do governo federal que fez com que o nosso povo do campo pudesse viver com mais dignidade. E acumulamos um conjunto de ações importantes para a classe trabalhadora. Mas, porém, presidenta, veio essa seca e começa a levar o acúmulo, a riqueza que a agricultura familiar teve durante esses últimos 10 anos. E, por isso, é necessário que possa, presidenta, ampliar a capacidade de atendimento ao nosso povo trabalhador. Sabemos o quanto o governo federal vem fazendo com os programas para que a gente possa fazer com que o nosso rebanho não seja dizimado, para que o povo permaneça no campo, para que a gente continue alimentando esse país. Sabemos da importância da agricultura familiar e essa gente e esse povo que aqui está, presidenta, sabe que o compromisso que o presidente Lula teve com esse povo é o mesmo compromisso que a senhora tem com o povo trabalhador aqui do estado de Pernambuco. E é necessário um conjunto de ações importantes. Eu queria aqui, presidenta, destacar a necessidade de se fazer com que a água possa chegar a todos o nosso povo trabalhador, possa também chegar a alimentação para os animais, para que a gente consiga manter o nosso povo no campo. Mas é preciso também um conjunto de ações estruturantes. E nesse sentido, parabenizar a ação importante da inauguração da adutora, a transposição do Rio São Francisco, porque a água do São Francisco precisa ser democratizada, precisa chegar para todo o povo trabalhador. E nesse sentido, parabenizar a ação importante que a presidenta faz de fazer com que a água chegue para o nosso povo. Nesse sentido, do presidenta, nós estamos aqui com muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais e nós precisamos que seja anistiado o débito desses agricultores, dos trabalhadores, porque não tem condições de pagar, porque perderam tudo com essa seca. É importante também, presidenta, dizer que é necessário ter um crédito para recompor o rebanho. Esse povo aprendeu a produzir, aprendeu a reconhecer que agora nós temos um presidente que olha para o povo trabalhador e esse povo não quer sair do campo. Esse povo quer continuar no campo, quer produzir e é importante, a chuva vai chegar e eu tenho certeza que o agricultor quando a chuva cai, ele se anima, ele quer comprar o animal, ele quer produzir e é importante ter um crédito para poder fazer com que o nosso povo recomponha o seu rebanho quando a chuva chegar e esse povo acredita que a senhora fará isso para fortalecer a agricultura familiar. Por fim, presidenta, dizer que e queria convidar aqui o companheiro Carlos Veras da Centro Única dos Trabalhadores, a companheira Neilda da ASA e a companheira Aparecida do MST. Nós sabemos que o problema da seca não é uma questão econômica nem social, é uma questão política e muitos governos que passaram nesse país não tiveram a responsabilidade que o presidente Lula e que a senhora está tendo com esse povo e as organizações sociais do campo entendem que por ser uma decisão política é importante implementar um conjunto de políticas para a convivência com esse fenômeno, com essa realidade da seca e construímos uma cartilha chamada diretriz de convivência com o semiárido que já foi entregue para os prefeitos, já foi entregue para o governador Eduardo e vamos também passar para a senhora que tem aqui diversas propostas que sendo implementada nós já veremos da mesma forma que a senhora está acabando com o mapa da fome no Nordeste, nós também acabaremos com o mapa do sofrimento todas as vezes que vier uma grande estiagem. Grande abraço presidenta e receba esse documento do movimento social. Obrigado. Obrigado. Deste instante convidamos o ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra Coelho o diretor-geral do DENOX Emerson Fernandes e a coordenadora estadual do DENOX em Pernambuco Rosana Maria Bezerra Silva a procederem a assinatura da ordem de serviço que dispõe sobre a execução das obras de construção da barragem Ingazeira localizada nos municípios de Ingazeira e Tuparetama no estado de Pernambuco e da autorização para o lançamento do edital de licitação das obras da próxima etapa do sistema adutor do PGEU do DENOX em Pernambuco 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 DENOX em Pernambuco ministro de DENOX em Pernambuco do DENOX em Pernambuco aqui presentes senhores vereadores e os cumprimentos em nome de José Raimundo presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada meu caro Doriel Barros presidente da FETAP em nome de quem cumprimento todo o movimento social aqui representado que passaram agora as mãos da presidenta um belo documento que tive a honra de receber do arcebispo de Olinda e Recife ainda esta semana com uma contribuição importante para os nossos governos do olhar do povo organizado do campo sobre o desafio dos anos vindouros a você Doriel a Neilda a Carlos Vera e a Cida meus cumprimentos amigas e amigos minha primeira palavra minha primeira palavra presidenta para lhe dizer que Pernambuco lhe recebe lhe acolhe com a mesma atenção de sempre que aqui com o respeito que lhe tributamos este Estado que lhe recebeu e lhe ajudou a ser presidenta da República pela confiança e a generosidade do nosso povo lhe dá boas-vindas lhe acolhe quero dizer que também eu e Renata lhe recebemos sob o signo da fraternidade que haverá sempre de ser preservada a fraternidade e o respeito a uma biografia que o Brasil respeita que é a sua biografia quero agradecer desde já quero agradecer desde já as parcerias que temos com o governo federal muitas delas que vem de anos antes do seu mandato parcerias iniciadas com o grande brasileiro nosso conterrâneo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva outras que tivemos a oportunidade de fazer já sobre o seu comando para ajudar a vida dos pernambucanos melhorar tenho certeza que as parcerias de ontem e as parcerias que hoje estamos firmando elas vão na mesma direção na possibilidade de construir um país mais equilibrado um país mais justo há pouco o ministro Pepe Vargas destacava o olhar para os municípios sem perguntar a cor partidária e a senhora sabe e a senhora conhece conhece a senhora e conhece e eu conheço de perto o gosto o fel da discriminação da arrogância daqueles que durante muito tempo não entenderam a importância do diálogo a importância da democracia a importância do debate como instrumento da construção de consensos que possam embalar os sonhos dos brasileiros para o futuro aqui dois governantes que sentiram de perto o gosto da intolerância e da discriminação fazem governos que não discriminam por princípio mas que afirmam o inusitado de deixar como legado a institucionalidade brasileira uma prática uma prática política efetivamente republicana que olha a não discriminação não como como algo e uma dádiva do governo mas como um direito da cidadania brasileira de construir esta visão de fazer do público efetivamente público tenho tenho convicção presidenta que estamos vivendo a mais dura fase da vida de milhares e milhares de pessoas que estão aqui sertanejos e sertanejas homens e mulheres do agreste pernambucano onde estão mais de 70% do nosso território 122 municípios sob estado de emergência aprendi muito cedo presidenta com um sertanejo que me guiou na vida pública o meu avô governador Miguel Arraes quando indagavam o doutor Arraes quando ele quando ele havia ganho consciência política ele dizia que a consciência política tinha vindo de uma estiagem nos anos de 30 foi a estiagem que mais se assemelha a essa que estamos vivendo dizia ele que um rapaz jovem na pequena cidade do Araripe seca o seu pai deixavam a tarde na calçada de casa com um pouco d'água e um caneco e uma poção de bolacha d'água que quem é do interior aqui conhece o que é para civil e retirantes que passavam em direção a região do Juazeiro do Crato da Barbalha onde tinham minadores de água levando o resto que sobrava dos animais e crianças que muitas vezes não suportavam aquela retirada ganhou consciência ali dizia o doutor Arraes que a luta do povo é uma luta muito mais larga do que as ambições pessoais que a luta do povo exige a capacidade de dialogar de respeitar as diferenças de poder muitas vezes somar com os contrários quando está em jogo a vida de pessoas numa seca como essa não podemos dividir os pernambucanos ou os brasileiros numa seca como essa precisamos aprender com aqueles que nos guiaram em tempos ainda mais difíceis a necessidade de unir os esforços de ouvir o povo de dialogar e de afirmar a força da gente sertaneja presidenta dentro de cada pernambucano dentro de cada pernambucana existe um pouco de sertão somos secos às vezes no trato mas somos generosos nas horas mais difíceis somos modestos mas somos equilibrados é o sertão uma realidade social mais equilibrada do que a área rica da região metropolitana do Recife o sertanejo senta a mesa com todos que com ele trabalha diferente dos traços culturais de outras regiões que temos somos sofridos sim mas somos mais do que sofridos nós somos esperançosos que com luta com trabalho a gente faz avançar somos mansos presidenta até porque os sertanejos como toda população que vive em região desértica tem que poupar energia os gestos são calmos a palavra muitas vezes é mansa mas aqui há uma gente que tem uma coragem que não se pode duvidar dela a coragem de enfrentar a diversidade com fé de ser generoso e acolhedor como é a gente sertaneja tenho alegria de lhe dizer que fui governador eleito em 2006 pela força do povo sertanejo construí a minha caminhada unindo o sertão para depois unir Pernambuco como Pernambuco hoje é um Estado unido que respeita as diferenças e as divergências que devem existir no bom debate mas há um ambiente em que a gente pode respirar o debate político sereno bem posto respeitoso que vá ao encontro da pauta do povo e da pauta daqueles que mais sofrem não somos dados a afrontas somos dados a lutas por causas e por ideais por valores que já fizeram Pernambuco se levantar pela liberdade pela independência pela república e temos consciência do trabalho e da sua missão o nosso conjunto político não tem faltado ao Brasil nem tem faltado o apoio político ao governo de vossa excelência temos consciência de que esta mais dura seca ela nos atinge de forma mais sofrida ainda da presidenta porque nesses últimos 20 anos nesses últimos 30 anos e sobretudo nos últimos 10 anos nesses últimos 30 anos construímos democracia que não é algo pouco relevante para que o povo se organize para que os estudantes reivindiquem para que os trabalhadores falem e exijam as políticas públicas construímos fundamentos macroeconômicos importantes para um país da dimensão do Brasil e dos desafios sociais que temos e nos últimos 10 anos sobre a liderança do presidente Lula que teve tanto seu apoio e a sua solidariedade vimos essas condições permitirem chegarmos com o governo aonde o governo não chegava antes é inevitável o presidente aqui lembrar do que o presidente Lula disse várias vezes aqui que vindo do Ceará na campanha de 89 o doutor Arraes que foi o primeiro governador de estado a apoiar e a votar em Lula em 1989 dizia presidente quando quando você se eleger Lula Lula falava que vinha e quando entrava em Pernambuco via do avião luzes pontos de luzes que era exatamente o programa que o doutor Arraes fez aqui de eletro de educação rural tão importante para a vida do campo que depois quis o destino que esse programa fosse para o Brasil pelas mãos do presidente Lula e sobre os cuidados da então ministra Dilma Rousseff e depois de falar do luz para todos ele disse cuide da linha férrea cuide do trem porque esse povo do sertão só quando resgatarmos o trem vamos levar mais economia para gerar trabalho renda possibilidade de travessia sem ele é muito difícil e eu vi com grande emoção o presidente Lula começar essa ação da transnordestina Serra Talhada é hoje a cidade que é porque quando fizeram o traçado do trem de Sertânia para Salgueiro o traçado passou por dentro de Serra Talhada que era uma cidade naquela época dependente de flores e de triunfo e dali por diante virou uma outra cidade e eu tenho consciência presidente que nós haveremos delegar as futuras gerações sobre o seu comando essa linha férrea que necessariamente precisa integrar-se também ao Rio São Francisco e aos irmãos da Bahia não há disputa entre o trem aqui e o trem na Bahia o povo da Bahia é o mesmo povo de Pernambuco tem sonhos desejos como o nosso povo nós temos que estar juntos ajudando a reverter as dificuldades que são muitas ainda na nossa cena e no nosso cotidiano mas dizia presidenta que nesses 10 anos foram milhares de famílias que passaram na agricultura familiar a ver seu patrimônio multiplicar por 2 por 3 por 4 por 5 vimos uma bacia leiteira que tinha 600 mil litros de leite por dia passar para 2 milhões e 400 mil litros de leite por dia fazendo a renda circular o comércio funcionar das pequenas cidades foi o Pronaf foi as ações no campo nos territórios estratégicos foi o crédito foi um conjunto da compra direta a merenda um conjunto de políticas que fizeram com que as pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de ter passassem a ter o básico e quando chega essa seca arranca e toma das mãos de milhares e milhares de famílias o pouco que tinha se levado 10, 20, 30 anos para construir é a dor de perder aquilo que custou caro e acabe aos nossos governos e eu tenho certeza com seu apoio construir a saída dessa seca até lá até o próximo inverno temos que garantir a segurança hídrica temos que garantir água para milhares de comunidades são mais de mil e quatrocentos carros indo buscar cada vez água mais distante mas saiba presidente que essa seca tem algo diferente eu lhe dizia no carro é que não se vê como disse o prefeito aqui o drama pessoal da fome da morte das crianças como se via nas últimas secas menores como essa não se vê o desespero por comida das pessoas mas estamos assistindo algo que não conseguimos ainda proteger que é a economia protegemos as pessoas que é o fundamental e vamos aprender nesse momento a fazer um só tempo a proteção das pessoas e a proteção da economia e vai ser exatamente nessa reunião que vossa excelência convoca para o próximo dia 2 o olhar já não mais na emergência mas o olhar de articular tudo o que está sendo feito e não é pouco que está sendo feito um conjunto de adutoras um conjunto de obras nas cidades esforço federativo chega a adutora do PAGEU trazendo de volta a água que o PAGEU leva para o São Francisco mas encontra em Serra Talhada um conjunto de obras na distribuição de água nos distritos na zona urbana para que possa garantir que a água chegando na adutora chegue na casa das pessoas e chegue tratada mas nós precisamos neste momento olhando para o futuro e buscar na nossa experiência de vida e de formação política os pontos que devem nos unir para construir a saída deste momento duro olhando os valores que carregamos todos nós nessa longa caminhada um valor de deixar o nosso povo independente como foi o abastecimento da água a água a água a água a água foi muitos anos muitos anos a água foi instrumento de dominação política para eleger muita gente atrasada que foi defender coisa atrasada em Brasília e que foi exatamente a partir desse constrangimento que muitos e muitos se sustentaram construir o abastecimento da água é construir liberdade também é a possibilidade da cidadania como é que fica uma mãe de família num sítio a 10 15 quilômetros aqui olhando a jarra tudo seca sem ter uma cisterna com 4 5 meninos o marido muitas vezes sai para ir buscar trabalho no sul como se chama aqui e chega alguém e a velha política fazia era botar um cabo eleitoral em cima do caminhão e dizer vai votar conosco ou não vai quem não já viu essa história aqui e que bom presidenta e que bom que nós estouramos nós estouramos as cercas dos currais atrasados de Pernambuco tenho tenho a alegria de ser o governador que botou GPS junto com o movimento social que está aqui nos carros pipa para acabar com essa pouca vergonha para afirmar as ações emergenciais como ações de direito da cidadania e é exatamente embalado embalado por esses valores que aqui estou para lhe dizer seja bem-vinda voltem sempre Pernambuco lhe respeita aqui a senhora tem um governador mas também tem um companheiro e tem um amigo de grandes jornadas tenha certeza que a generosidade do povo de Pernambuco jamais vai afetar a compreensão de Brasil que todos nós temos um grande abraço senhoras e senhores o pronunciamento da senhora presidenta da república Dilma Rousseff quem valeu que for Luqa embalado Eu queria desejar, primeiro, boa tarde. Um boa tarde, muito emocionado, muito amoroso a todos os homens e mulheres aqui de Pernambuco, a homens e mulheres desse nosso Brasil. Queria cumprimentar um grande parceiro, um parceiro extremamente respeitado pelo meu governo e eu acompanhei de perto pelo governo do presidente Lula, nosso governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Eu queria dirigir um convimento especial a ela que nós chamamos, tomando emprestado do Eduardo, de Dona Renata. Todos nós chamamos de Dona Renata, esse dona extremamente carinhoso. A Dona Renata, ela é um exemplo de mulher nordestina comprometida com uma das questões principais do nosso país, que é a questão das crianças. Eu reconheço aqui de público a contribuição que a Renata deu no meu governo para a questão das creches. Muita coisa aprendemos com a Renata. Queria cumprimentar também o nosso querido prefeito de Serra Talhada, o Luciano Duque. E cumprimentar a senhora Carina Duque. Luciano, eu agradeço a você e ao Eduardo por essa recepção tão calorosa. Queria cumprimentar os ministros que me acompanham. O Fernando Bezerra, da Integração Nacional, esse ministro apaixonado pelo Nordeste, por Pernambuco. Queria cumprimentar a ministra Miriam Belchior, do Planejamento. O Pepe, do Desenvolvimento Agrário. O ministro José Elito, do Gabinete de Segurança, e a Helena Chagas, da Comunicação. Cumprimentar o vice-governador, João Lira Neto. Cumprimentar os senadores, Armando Monteiro, Humberto Costa. Cumprimentar os deputados federais, Fernando Bezerra Coelho Filho, Fernando Ferro, Gonzaga Patriota, Inocêncio Oliveira, João Paulo, Pedro Eugênio. Queria cumprimentar todos, primeiro, todas as prefeitas e todos os prefeitos de Pernambuco. E dizer a eles que essa parceria com os prefeitos é uma parceria essencial para o meu governo. Sem os prefeitos, nós não fazemos as políticas sociais tão necessárias para o nosso povo. Queria cumprimentar o prefeito José Patriota, presidente da Associação dos Municípios de Pernambuco. Queria cumprimentar a vice-prefeita de Serra Talhada, Tatiana Duarte. Isso aí, Tatiana. O vereador José Raimundo Filho, presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada. O Doriel Barros, presidente estadual da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, FETAP. A senhora Neilda Pereira, coordenadora da articulação do semiárido na região. Cumprimentar o Carlos Vera, presidente da CUT, a CIDA do MST, coordenadora da região do PAGEU do MST. E queria dizer a eles que eu vou encaminhar essa sugestão que eles me fizeram, não só para os meus ministros, mas também nessa reunião do dia 2, lá no Ceará, com todos os governadores, sobre a questão da seca. Cumprimentar os moradores da área rural e urbana de Serra Talhada e dos municípios aqui da região presentes neste evento. Cumprimentar os senhores e senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Mas, sobretudo, eu queria cumprimentar cada um de vocês. Cumprimentar com um beijo no coração as minhas companheiras mulheres. Eu me orgulho muito de, num país como o Brasil, ser a primeira mulher presidenta. E quando eu assumi o governo, eu disse que ia honrar as mulheres porque, para nós mulheres, é um momento muito importante. Uma mulher presidenta, é como dizia o presidente Lula, um metalúrgico na presidência, ele não pode falhar. Uma mulher também não, porque aí vão dizer, olha lá, ela falhou porque é mulher. Então, eu cumprimento as mulheres porque elas sabem disso, sabem que conosco o desafio é duplo, sempre é duplo. Agora, eu queria dizer também para os meus companheiros e para as minhas companheiras aqui presentes. Estar no Nordeste, eu posso dizer para vocês, nos últimos tempos, eu tenho viajado por quase todos os estados do Nordeste. E estar no Nordeste sempre me emociona, porque o Nordeste no Brasil é o início do Brasil e também eu acho que é a solução do Brasil. É o início porque foi aqui que nós começamos como civilização depois dos índios, lá na Bahia. Aqui em Pernambuco, onde se estruturou uma parte da nossa vida política, da nossa vida tanto na fase da colônia como no Império, mas também na República. E estar no Nordeste é especial ao estar aqui em Pernambuco. Eu olho no rosto de cada um de vocês, nos sorrisos, nesse jeito que eu não acho que é seco, viu, Eduardo, eu acho que é caloroso. É suave esse jeito de falar de vocês que envolve a gente, mas eu olho em cada um de vocês e eu vejo em cada um dos rostos o rosto de um pernambucano gigante. Hoje, um pernambucano especial que deu, que deu para o Brasil uma grande contribuição, que é o companheiro, presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu aprendi, aprendi a olhar muito do Nordeste lendo alguns livros, assistindo vidas secas, percebendo a tortura da seca. Mas eu aprendi mesmo, mesmo, a amar o Nordeste, a perceber que o meu país não seria um país integral, enquanto o Nordeste não fosse uma parte plena, desenvolvida e com todos os direitos das outras regiões. Com Lula, com Lula, que de fato sempre amou o Nordeste, em especial o Pernambuco, a sua Garanhuns e lá, para mim, sempre disse, quando eu nasci, não existia separação entre Garanhuns e Caetés, não tinha. Então, eu quero dizer que ele amava aquela região que ele nasceu e com ele eu aprendi a olhar o Nordeste. Aprendi também pelo fato que o Nordeste deu grandes contribuições ao nosso país. Nós podemos lembrar de várias contribuições. Frei Caneca, Joaquim Labuco, Francisco Julião, Paulo Freire, Mário Schemberg, enfim, podemos lembrar de várias pessoas. Mas eu tenho de lembrar que essa terra fez nascer um cearense pernambucano, politicamente, que é Miguel Arraes. E tenho sempre, e lembro sempre, do imenso carinho com que ele me tratou. Além do imenso carinho, o grande e imenso respeito que todos os brasileiros que se dedicaram à transformação do país devem a Miguel Arraes. E essa terra, para mim também, tem um aspecto muito especial. Aqui nasceu um gênio criativo chamado Ariano Suassuna. Nasceu na Paraíba, mas sempre me disse que era pernambucano por opção e por engajamento ele era nordestino. Agora, pela sua grandeza universal, ele é brasileiro. E eu tenho um grande respeito e uma grande admiração por Ariano Suassuna, que, se eu não me engano, é tio da nossa dona Renata. Eu estou fazendo aqui em Pernambuco hoje a mesma coisa que o Lula sempre fez quando eu acompanhava o Lula nessas viagens. Ele vinha, conversava com Eduardo e trazia, porque tinha a determinação e o compromisso de fazer, trazia sempre uma obra e um benefício. Trazia obras e benefícios, trazia o seu compromisso com o que eu vou chamar com a pátria nordestina dele, mas eu vou chamar, sobretudo, com o Brasil. Por que desenvolver o Nordeste é algo que o Lula percebeu sempre era desenvolver o Brasil. Tanto como acabar com a pobreza é uma obra crucial para formar a nossa nacionalidade, acabar com a perversa distribuição de renda regional é uma obra de constituição da nossa nação. É uma imposição que aqueles que têm compromisso em garantir que nós sejamos mais que um grande país, nós sejamos uma grande nação, devem a todos nortistas, nordestinos e todos aqueles que foram durante séculos marginalizados e excluídos de forma deliberada por vários governos que me antecederam. Vocês sabem muito melhor do que eu que durante muito tempo negaram ao povo pernambucano o que ele merecia. Eu acredito que isso veio acabando. Acho que várias iniciativas, como o governo do Miguel Arraes, mudaram esse padrão de exclusão de Pernambuco, do Nordeste, das questões brasileiras. Mas eu acredito que quando Lula chegou à presidência da República, um novo ciclo de desenvolvimento se instalou no Brasil. Um novo ciclo que contempla todo o povo brasileiro, que torna o povo brasileiro o centro da preocupação do governo e que torna a necessidade de um equilíbrio nas relações entre as regiões do país uma imposição do desenvolvimento. O Lula era uma criança que possivelmente estava, estaria condenada a não sobreviver, a não ter uma vida plena. E, como muitos nordestinos, era essa a condenação que pesava sobre ele. Mas ele superou isso. Ele é um caso que mostra perfeitamente a imensa capacidade e a determinação do homem e da mulher nordestinos no sentido de sobreviver, viver e mudar sua vida. Por isso, eu acredito que ele teve um papel fundamental no Brasil. E ele teve um papel fundamental no Brasil porque ele jamais esqueceu de onde ele veio. E nós não só não podemos esquecer de onde vemos, como não podemos esquecer dos compromissos políticos que ao longo da nossa vida nós lutamos por eles, nós constituímos todo um processo de luta e de mudança. E essa mudança não é uma mudança que está nas estatísticas, que está lá nos números, não é. Essa mudança que começa em 2003, podem ter certeza, ela só é real porque é uma mudança na vida das pessoas, lá dentro da casa da pessoa. É essa mudança que eu me refiro, aquela que significa que no Brasil as pessoas hoje não têm certeza que o Brasil não tem aquela cara feia que tinha da miséria, aquela cara feia da exclusão, aquela cara feia da desigualdade. O Brasil hoje tem outra cara, é a cara que nós vemos quando a gente olha na rua e olha aqui, é a cara da mãe que conseguiu tirar seus filhos da pobreza extrema, com o Bolsa Família, com a valorização do salário mínimo, é a cara da mãe que vai colocar seu filho numa escola de tempo integral, que vai colocar sua filha na creche, é a cara do pai que pela primeira vez tem acesso à casa própria, é a cara e os rostos de 19 milhões de trabalhadores com carteira assinada, com carteira assinada, é a cara do estudante que jamais poderia entrar numa escola privada, e agora pode, através do ProUni. É a cara que o Brasil tem. Quando a gente olha os brasileiros no mundo, é a cara do respeito e da autoestima, a cara de um Brasil que inspira, que inspira cada um dos seus filhos, porque nós só somos respeitados lá fora, porque nós mudamos aqui as condições e provamos que era possível mudar. Eu sei, estou aqui hoje inaugurando uma obra, inaugurar uma obra que melhora a vida das pessoas e começa melhorando já no início, quando contrata trabalhadores, e aqui eu quero homenagear todos os trabalhadores que com as suas forças e com a sua mão fizeram essa obra magnífica. Nós sabemos, nós sabemos que entregar uma obra é um prazer quando ela é uma conquista. Eu sempre escuto do Fernando Bezerra a seguinte frase, Presidenta, essa obra está prevista há 10 anos. Às vezes ele diz para mim há 50 anos. E eu acho que uma obra como essa não podia estar prevista há 10 anos. Nós, hoje, só temos ainda dificuldade em relação à seca porque isso que nós estamos fazendo hoje tinha de ser feito há um século atrás. É isso, é por isso. Por isso eu fico muito feliz de estar entregando esse primeiro terço do sistema PAGEU. Nós vamos garantir aqui um direito dos mais sagrados, a água. E a água, para nós, eu acho que, de fato, uma questão que o governador falou, ele tem toda razão. Não só nós quebramos o clientelismo da água, mas nós quebramos também o clientelismo com o Bolsa Família. Quando nós, nós acabamos com o clientelismo como quando criamos o cartão. Acabamos com o intermediário. Acabamos com o clientelismo no Minha Casa Minha Vida. Todo mundo que tem, todo brasileiro tem direito ao Minha Casa Minha Vida. Nenhum órgão tem poder de falar, olha, estou te dando a casa. A casa é um direito de cidadania, assim como a água é um direito de cidadania. E a água que faz brotar a vida, e nós somos quase todos água, essa água tem de ser considerada uma das questões estratégicas do Brasil. Por isso, essa obra não vai terminar aqui. A ministra Miriam disse, essa obra de Serra Talhada vai chegar a afogados de Engazeira. E de Engazeira, de Afogados da Engazeira, ela vai a Taperuá, lá na Paraíba, passando por todas as cidades desse trecho. Nós vamos fazer em Tremontes, nós vamos assegurar que aqui tenha segurança hídrica, construindo também todo o sistema, todo o sistema do Agreste, o canal do Agreste, a doutora do Agreste. Nós iremos investir aqui de forma substantiva, porque um país como o nosso não pode ter esse tipo de relação com a seca que nós tivemos até hoje. Nós estamos há dez anos no governo. Nós tivemos parcerias estratégicas como essa aqui em Pernambuco e várias outras em outros estados. Nós temos obrigação de construir no Brasil uma garantia de água que permita que a seca seja um evento da natureza, mas não provoque, não mude e não diminua o ritmo das conquistas do povo brasileiro e do povo nordestino. Por isso, aqui no Nordeste, nós estamos investindo em torno de 32 bilhões de reais em adutoras, barragens, canais, estações de tratamento, redes de abastecimento de água, programa água para todos. Nós, e eu faço questão também de lembrar que no próximo ano a interligação da bacia do São Francisco vai chegar no reservatório de Jati, na divisa de Pernambuco com o Ceará, e isto vai significar que nós estamos cercando, cercando, criando uma barreira contra a seca através dessas adutoras, dessas barragens e de todo um processo de construção como é esse que o governo do Estado vem fazendo com o governo federal nos últimos anos. Nós sabemos que nós estamos enfrentando a maior seca dos últimos 50 anos. Em alguns lugares é a maior seca dos últimos 100 anos. Esse é um dado científico, é um dado comprovado. Há um ano nós viemos atuando juntos, os governadores e o governo federal e as prefeituras. Nós mudamos a questão da operação carro-pipa no governo federal. Quem faz a operação carro-pipa no governo federal é o exército brasileiro. E é o exército brasileiro que está hoje com quase 5 mil carros-pipa distribuindo água complementarmente ao que fazem os estados que também têm carro-pipa, mas também não nessa proporção. E o exército vai continuar e vai aumentar a operação carro-pipa. Aqui nós temos 826 carros-pipa. E também vamos continuar instalando cisternas. Nós vamos continuar instalando cisternas, passando recursos para o governo federal, o governo estadual fazer barreiros e fazer poços. Nós vamos continuar também pagando o seguro-garantia safra de R$ 140,00 e o bolsa-estiagem de R$ 80,00. Agora, no dia 2, ele será prorrogado até julho. Mas, enquanto durar a seca, nós iremos pagar seguro, garantia safra e bolsa-estiagem. Nós vamos continuar vendendo milho, só que agora de uma forma também mais aperfeiçoada. Vamos acertar essa venda com os governadores. O governo federal compra milho e vende para o agricultor a um preço mais baixo, para o agricultor do semiárido nordestino. Nós vamos também garantir que, assim que a seca pare, assim que a chuva comece, o governo federal vai ter um programa de recomposição de rebanhos. Eu tenho dito isso em todos os estados da União. Eu não sou de prometer sem cumprir. E eu quero dizer para vocês que nós não iremos perder as conquistas que tivemos nesses dez anos. Nós não vamos perder, por quê? Porque temos coragem, determinação e vontade política de assegurar que o povo daqui dessa região, de todo o nordeste do semiárido, tenha condições de voltar a ter a situação que tinha, a melhor situação que tinha antes da seca. Nós vamos discutir isso nessa reunião que é muito importante e que vai acontecer dia 2 de agosto. Ah, desculpa, de abril. Porque eu acredito, o seguinte, eu acredito que nós temos de avançar. Nós temos de avançar e temos de assegurar que os mecanismos de combate à seca, eles têm de ser permanentes. Não é que nós vamos, de jeito nenhum, ficar com a mesma história todo o tempo. Mas na hora que acabar a seca e vier a chuva, nós vamos ter de criar mecanismos que durem e assegurem que as pessoas não sejam atingidas. Exemplo, nós vamos ter de tratar de uma questão que é o estoque da alimentação dos rebanhos. Como é que nós garantimos que haja permanentemente um estoque de segurança de garantia dos rebanhos aqui na região? Bom, eu queria dizer também para vocês que durante muito tempo o povo nordestino foi levado a acreditar, ou melhor, até não acho que o povo nordestino acreditava não, mas o resto do Brasil acreditava, que o problema aqui do Nordeste era o clima e que porque tinha um clima não tinha saída. Eu acho que o problema não é o clima. O problema do Nordeste é a valorização do homem e da mulher pernambucanos, baianos e nordestinos. Valorizar significa perceber, e eu acho que nós provamos isso, que é possível combater a seca de outra forma. É possível combater a seca olhando a seca e percebendo que o homem e a mulher são capazes de vencer quando providenciam os instrumentos corretos. E é isso que nós queremos. Sistema adutor, sim. Sistema adutor, sim. Proteção à pequena agricultura, sim. Garantir a garantia do milho, porque o governo federal vai garantir o milho, se tiver de importar milho, vai importar milho e garantir milho aqui nessa região. Eu queria dizer para vocês que, em que pese tudo isso, nós estamos vendo uma mudança acelerada aqui na região. Pernambuco, eu acho que é um novo Pernambuco nos últimos dez anos e, sem dúvida, o governador tem um grande papel nisso e o governo federal, tanto com Lula quanto na minha gestão, também tem. Nós, aqui, conseguimos uma questão fundamental. Nós conseguimos que a economia crescesse e que a indústria aqui também aumentasse a sua presença. Nós conseguimos fazer um conjunto de obras que fazem e mostram uma nova face para esse novo Nordeste. Eu me refiro ao porto de Suape, a refinaria Abreu e Lima, a duplicação de estradas federais, o Gazene, a integração do São Francisco e, eu queria dizer, tem gente que fica falando que não vai sair a refinaria Abreu e Lima. São aves de mau agouro, aves de mau agouro que estão erradas, porque nós vamos fazer a refinaria Abreu e Lima. E, logo, logo, ela vai estar processando seus 230 mil barris por dia e isso vai significar não só um ganho aqui para Pernambuco, mas para o Brasil, porque esta será a primeira refinaria em 33 anos no nosso país. Eu acredito que obras como o Atlântico Sul, a petroquímica do Nordeste aqui em Suape, com a Petrobras, tudo isso e as obras da Fiat, elas mostram um novo cenário. Um cenário em que essa parceria tem resultado, tem dado resultados efetivos, melhorando aquilo que interessa para as pessoas. As pessoas querem ter um emprego, querem ter um salário certo no fim do dia, querem ter oportunidades, é isso que as pessoas querem. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, todos esses investimentos que nós fizemos aqui em Pernambuco, se você juntar os investimentos federais e aqueles feitos pelas nossas estatais, nós chegamos a um volume extraordinário, um volume de 60 bilhões de reais, aqui nós botamos 60 bilhões de reais, porque o governo coloca não só na forma de orçamento geral da União, mas coloca na forma de financiamentos. Hoje nós entregamos aqui tanto as retroescavadeiras como os ônibus escolares, mas eu queria dizer para vocês que além dos investimentos em infraestruturas e empresas, é importante destinar aos prefeitos um trio, um trio que é constituído por um caminhão caçamba, um marreto escavadeiro e uma moto no nivoiladora. Todos, todos os municípios menores de 50 mil habitantes vão receber, mas nós neste programa do dia 2 de abril, eu vou antecipar para vocês, vamos estender também para os municípios do Semiárido que tenham mais de 50 mil e estejam no Semiárido. Tem um cartaz ali falando 10% para a educação. Da minha parte, eu considero que o futuro do Brasil passa pela questão da educação. Passa por várias questões da educação. Passa pelo curso técnico profissionalizante, que nós estamos fazendo em parceria com o Sistema S, criando 8 milhões de vagas pelo Brasil afora. Além disso, nós, aqui em Pernambuco, é bom que se diga, matriculamos 42 mil jovens no Pronatec. Passa pelas escolas técnicas estaduais, passa pelas novas universidades. Nós prometemos 10 institutos técnicos federais até 2014 e nós iremos implantá-los. Entre eles, nós vamos implantar aqui todos os projetos já definidos. Eu queria lembrar que, inclusive, vamos implantar aqui em Serra Talhada o Instituto Federal de Tecnologia e Escola Profissional. Agora, eu queria explicar para vocês uma coisa. Nenhum governador, nenhum prefeito tem dinheiro suficiente para pagar professor no Brasil. E pagar professor no Brasil é essencial. Ninguém vai melhorar a educação sem dar uma nova importância e um novo status ao professor. Aonde que está o dinheiro? Não, não adianta me bater palma. Não adianta. Eles não têm de onde tirar. Eles não têm de onde tirar o recurso nem os governos estaduais. Por isso, nós mandamos para o Congresso Nacional, numa medida provisória, que todos os royalties do petróleo, do governo federal, do governo do Estado e das prefeituras fossem destinados à educação. Porque esse país só vai para frente se nós investirmos de forma significativa na educação. E aí não é só construir escola. Construir escola faz parte. Aí é valorizar, valorizar aquele que ensina nossos filhos, nossos netos, é valorizá-lo. Mas não é só valorizá-lo, é formá-lo melhor. E eu quero dizer aqui para todos, nenhum país do mundo virou uma nação desenvolvida sem alguns requisitos. Primeiro, sem escola em tempo integral. Escolha em tempo integral não é aquela que primeiro ensina matemática, português e uma língua e ciências de manhã e de tarde faz arte e faz esporte. Não é isso não. Escolha em tempo integral faz português, matemática, ciência, uma língua o dia inteiro. Em todos os países desenvolvidos é assim. Pode fazer também futebol e arte, mas isso é complementar, suplementar. Escolha em tempo integral é para que nossos filhos sejam melhor do que nós. Que é o anseio de todo pai e de toda mãe, os seus filhos serem melhor que eles. Daí só tem um dinheiro da onde a gente pode tirar. E esse dinheiro é dos royalties do petróleo no Brasil. Por quê? Porque nós temos de fazer isso nos próximos 10 anos. Nós precisamos fazer isso nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos nós temos de garantir que as crianças até 8 anos de idade saibam fazer as contas de aritmética. Saibam ler um texto simples e interpretar. Isso chama-se alfabetização na idade certa. O Brasil precisa que suas crianças tenham uma qualidade de educação que vai progressivamente atingindo a cada um de nós as indústrias, agricultura ou serviços. Por isso, eu quero dizer para vocês que 10% da educação, eu não sei se é só 10, se no início é um pouco mais de 10 e depois vira 10. Agora, eu sei de onde sai o dinheiro. O dinheiro sai de onde tem dinheiro, que é os recursos originários da exploração do petróleo no nosso país. Nós diminuímos a distância entre ricos e pobres. Todo mundo hoje pode se orgulhar disso. Você pega um avião hoje e gente que nunca entrou num avião nos últimos 10 anos está lá sentada junto com todo mundo. Nós sabemos que a questão fundamental do nosso país é que diminuiu a distância. O que mudou no Brasil, se perguntarem para vocês, o que mudou no Brasil, sabe o que mudou no Brasil? Nós diminuímos as distâncias entre ricos e pobres. Mas nós fizemos isso acelerando, acelerando a renda dos mais pobres, que cresceu mais de 90% enquanto a renda dos mais ricos também cresceu. Cresceu menos, cresceu 16%. Essa é uma questão fundamental para um país como o nosso. Nós também não seremos uma grande nação enquanto não acabarmos com a pobreza. Não seremos. Não tem jeito. Aquela visão que excluía uma parte da população e uma parte do Brasil foi, nos últimos 10 anos, enterrada. É isso que aconteceu no Brasil. Nós mudamos completa e totalmente o que vinha acontecendo. E eu quero dizer para vocês que nós iremos mudar ainda mais. Nós iremos mudar a infraestrutura do país que precisa ser mudada. E aqui eu vou antecipar aquilo que o ministro estava doidinho para anunciar. O ministro queria anunciar. E ele tem razão de querer anunciar, porque uma parte, ele sempre defendeu essa questão e eu acho que ele tem razão. Que é a questão das ferrovias. Nós vamos fazer uma ferrovia por dentro do Estado de Pernambuco. O ministro defendeu, porque tinha previsto uma ferrovia que nós vamos manter, que sai de Salvador e vai até Recife. Ou vai de Recife a Salvador. E a proposta do ministro era uma outra ferrovia que, saindo desse trecho da transnordestina, subiria por dentro do Estado e chegaria a Petrolina. É Guagaranhuns, Petrolina e depois Salvador. Tá. Você pode levantar e falar, senhor Ferroviro. Não, eu vou deixar, porque ele está... Vem cá, homem. Aqui, meu filho. Aqui. Eu falei para ti. Ô, gente, ele está se fazendo, porque eu avisei a ele que eu ia chamar. Está se fazendo. Pessoal, na realidade, esse é um pleito antigo de Pernambuco. A gente brigou muito junto à equipe do setor de infraestrutura do governo federal e a presidenta Dilma, nesta semana, bateu o martelo. Além de lançar a concessão ferroviária que liga o porto de Suape ao porto de Aratu, que é essa ferrovia Recife-Salvador, nós vamos ter também a opção, que é um sonho antigo, um sonho de mais, presidente, de 60, 70 anos, que é pegar ali em Parnamirim, a ferrovia desce para Petrolina, atravessa o São Francisco e Juazeiro e leva a ferrovia, que é a Centro-Atlântica, de Juazeiro até sair em Salvador. Esse é o pleito que a gente lutou com o apoio do governador Eduardo Campos, com o apoio da presidenta Dilma. A gente está ganhando uma grande conquista, essa se chama a integração ferroviária do Nordeste. E ela faz parte de uma decisão do governo federal de investir pesadamente em infraestrutura. Nós fizemos uma primeira parte de ferrovias em torno de 10 mil quilômetros. O governo federal está licitando esses 10 mil quilômetros, no qual está essa integração entre o porto de Aratuio, o de Suape, Salvador e Pernambuco. Mas agora nós estamos entrando já na segunda fase. E nessa segunda fase está contemplada essa ferrovia da integração, que eu chamo a integração do interior de Pernambuco com o restante do Nordeste. E eu queria encerrar lembrando o nosso querido Ariano Soassuna. Em dois momentos da vida do Ariano Soassuna, ele disse, primeiro com uma indignação de poeta, que o Brasil oficial devia se tornar a expressão do Brasil real. O Brasil oficial sempre foi aquele que excluiu uma parte da população brasileira das oportunidades e do benefício do desenvolvimento. Por isso, coincidir o Brasil real e o Brasil oficial foi algo que eu acho muito importante dizer aqui para vocês, que o governo do presidente Lula deu início e eu tenho a honra de ter continuado. E depois, o Ariano, refletindo sobre a luta que nós travamos nos últimos 20 a 30 anos, eu não vou falar quanto tempo eu estou nisso, porque tem muitos anos, vocês vão ficar impressionados como eu estou velha, mas ele reconheceu naquela época, com um grande realismo, mas não havia nenhuma rendição nesse reconhecimento. Ele reconhecia que era muito difícil vencer a injustiça secular que dilacerava o Brasil em dois países, dois países distintos, de um lado o país dos privilegiados e, de outro, o país dos despossuídos. Eu acredito que os poetas, eles têm essa clareza de simplificar as coisas, de mostrar com lucidez e clareza qual é o caminho. E o nosso querido Ariano tem razão, é mais que necessário que o Brasil oficial se torne o Brasil real, que no Brasil oficial, que é o Brasil do Palácio, entre aquele catador de papel, é fundamental que a política desse Brasil oficial tenha um governo que coloque, país rico é país sem pobreza, porque no Brasil já teve época que país rico era país que não se tratava da questão social, se tratava só da questão econômica. Eu quero dizer também que essa injustiça secular que dilacerou o Brasil, ela vem sendo superada. E isso que nós fizemos nesse ciclo é algo extremamente importante. E quero dizer para vocês que agora, em 2013, nós vamos acelerar ainda mais essa transformação. O Brasil vai continuar numa trajetória de estabilidade, de controle da inflação, mas de crescimento. Nós vamos continuar sendo um dos países com a menor taxa de desemprego do mundo. Mas, sobretudo, nós vamos, cada vez mais, provar que o país só será um país forte, um país desenvolvido, se nós tivermos a determinação, a coragem de continuar por esse caminho. E esse caminho é um caminho desse país complexo, desse país com tantas diferenças, desse país grande e democrático, desse país sem guerra. Somos uma das poucas regiões do mundo que há mais de 150 anos vivemos em paz com os nossos vizinhos. Mas, sobretudo, dessa capacidade de construir, democraticamente, uma coalizão para dirigir esse país. Nenhuma força política sozinha é capaz de dirigir um país com essa complexidade. precisamos de parceiros, precisamos que esses parceiros sejam comprometidos com esse caminho. Nós todos aqui temos, talvez, a maior das energias para levar à frente a tarefa de sustentar nosso projeto de nação. Essa tarefa de sustentar o projeto de nação, ela tem uma fonte de força e de energia. Eu diria que tem duas fontes. Primeiro, é a força do povo que caminha junto com a gente nesse caminho. E, segundo, é um imenso amor pelo Brasil que esses nossos parceiros todos têm demonstrado na sua história. Eu queria terminar pedindo a todos vocês que se levantassem e que nós dissessemos um vivo em conjunto. Viva Pernambuco! E viva o Brasil! Viva o Brasil! E após a inauguração do primeiro trecho da adutora do Pajé 1 em Serra Talhada, Pernambuco, a presidenta Dilma segue agora para Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde vai participar da Missa das Vítimas dos Deslizamentos de Terra. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto